E começou a ser velado agora há pouco em Ilha Solteira o corpo do eletricista de 54 anos que foi morto em junho do ano passado em Trinidad e Tobago, uma ilha que fica na América Central. Repórter Michele Bacilar acompanha esse caso desde o comecinho, desde o ano passado e agora ao vivo pela internet tem as informações pra gente. Vem Michele, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia pra você que está acompanhando a USBT Interior. Olha só Casa Grande, o corpo de Odair Bezerra Lins de 54 anos chegou ao Brasil ontem de manhã e foi levado pra cidade de São Paulo e veio aqui pra Ilha Solteira ontem à noite por volta das 7 horas da noite quando foi levado pra funerária municipal aqui de Ilha Solteira pra reconhecimento da família, dos familiares e também em Casa Grande. Esse corpo chegou aqui de carro em Ilha Solteira por volta das 7 horas da noite como eu já disse pra você. E o velório começou agora por volta das 10 horas da manhã aqui no velório municipal de Ilha Solteira. O corpo foi trazido por volta das 10 horas da manhã aqui no velório onde tem muitos amigos, parentes, né, familiares vieram dar o último adeus ao Odair Bezerra Lins de 54 anos que desapareceu em junho do ano passado quando esse caso, Casa Grande, ganhou repercussão aqui no USBT Interior e a gente acompanhou o drama da família desde o desaparecimento desde o início a gente acompanha essa história e a gente preparou um resumo pra você aí de casa. Acompanhe. Odair Bezerra Lins de 54 anos trabalhava como eletricista na obra de construção de uma rodovia na ilha de Trinidad e Tobago. Ele foi contratado pela OAS, empresa brasileira responsável pela obra no país. Em junho do ano passado, a família perdeu o contato com Odair. O eletricista desapareceu e foi encontrado morto dentro de uma caminhonete dias depois. Por conta da burocracia das autoridades locais o corpo demorou mais de sete meses pra ser liberado e trazido pro Brasil. Exatamente, Casa Grande. A demora pra esse corpo ser liberada foi o que a gente questionou a OAS, empresa responsável pela obra em Trinidad e Tobago onde ele trabalhava e prestava serviço. Nós enviamos e-mails pra OAS, mas não obtivemos resposta e também a OAS não respondeu aos nossos e-mails e também não atendeu às ligações da nossa equipe pra saber por que a demora, né, pra trazer esse corpo aqui pro Brasil pra família, pra acontecer o velório que está acontecendo neste momento. Agora, Casa Grande, essa história ganhou um novo capítulo. É que ontem, quando o corpo chegou aqui em Ilha Solteira de onde nós falamos ao vivo, a família levantou algumas dúvidas se esse corpo era realmente o de Odair Bezerra Lins que faleceu lá em Trinidad e Tobago. A esposa de Odair foi até a delegacia, conversou com o delegado da Polícia Civil porque ela gostaria que um perito fosse até a funerária pra fazer esse reconhecimento e, possivelmente, no futuro aí ela pode pedir um exame de DNA ou uma exumação pra saber se o corpo é mesmo de Odair, já que o delegado recomendou a família pra continuar o velório, fazer o enterro e esse procedimento pode ser feito mais tarde pela Polícia Federal, pode ser solicitado pela Polícia Federal porque é bastante burocrático, né, Casa Grande? Essa história aí tá desde o ano passado, demorou sete meses pra encerrar essa história então, pra fazer essa acariação, mais esses detalhes dessa história vai demorar um pouquinho mais e também Casa Grande até porque, segundo a esposa de Odair, a gente acompanhou esse caso desde o comecinho como a gente falou no início da nossa entrada e a esposa de Odair falou pra nossa equipe que ele sofria ameaças na ilha de Trinidad e Tobago por falta de pagamento da OAS, né, empresa responsável pela obra empresa onde o Odair também prestava serviço e depois dessa denúncia de desaparecimento em junho do ano passado pouco tempo depois, um corpo apareceu e logo em seguida, alguns meses depois, foi reconhecido que era mesmo o de Odair por isso, a família, então, não sabe ainda qual é a causa da morte de Odair segundo os familiares, eu conversei agora há pouco com o irmão de Odair e ele disse que no laudo, né, médico que veio junto com o corpo lá de Trinidad e Tobago não tem a causa da morte a causa da morte é indeterminada e a família, no futuro, possivelmente depois que passar toda essa situação, né, tão triste eles podem querer saber por que, qual foi a causa da morte já que isso é muito importante para os familiares Casa Grande e daqui a pouco eu volto, né, com mais informações ao vivo aqui do velório de Ilha Solteira Tá certo, Michele, obrigado pela sua participação oscilou um pouquinho, transmissão é feita pela internet o cemitério fica um pouco afastado do centro da cidade mas o recado foi dado para você como a Michele falou, o pessoal demorou bastante, sete meses porque uma empresa da Inglaterra que fez ali todos os estudos o teste do DNA no corpo do Odair por isso que demorou bastante também mas teve todo o lado burocrático, a liberação do corpo a documentação, Trinidad e Tobago é uma ilha muito pequena na América Central o que dificultou bastante também o trabalho da remoção desse corpo Michele continua acompanhando, trazendo todos os detalhes apurando informações para a gente desse caso as informações vão mudando, né, ao longo de toda a manhã teve esse caso na polícia logo cedo essa suspeita de que o corpo poderia não ser o de Odair mas então agora, por enquanto, o velório realmente começou começou aí com algumas horas de atraso mas deve continuar ao longo aí da manhã desta sexta-feira daqui a pouco ao vivo a gente volta com mais informações para você aí de casa Olha só, a gente volta a falar agora sobre o velório do corpo do eletricista de 54 anos que foi morto no ano passado em Trinidad e Tobago ele trabalhava na construção de uma rodovia na ilha de Trinidad e Tobago que fica na América Central, né Michele Bacilar está lá ao vivo e volta a falar com a gente pela internet Michele, a família tem conversado com a imprensa ou está todo mundo preferindo manter o silêncio? Olá, mais uma vez, Casa Grande olha só, Casa Grande a única pessoa que conversou com a família na verdade, as únicas pessoas foi um tio de Odair e também o irmão de Odair que esteve em Trinidad e Tobago em junho do ano passado que também trabalhava na mesma obra e esteve lá para fazer o exame de DNA para reconhecer se o corpo encontrado na época era mesmo o de Odair para quem está chegando agora, né a gente já informou no primeiro bloco do jornal que a família suspeita de que o corpo que chegou aqui em Ilha Solteira ontem à noite não seja o de Odair porque só chegaram apenas ossos aqui, né por causa do estado avançado de decomposição chegaram apenas ossos e a família agora quer saber se esse corpo é mesmo o de Odair ou não mas preferiu manter o velório e também o enterro, né para não causar nenhum transtorno nenhum tumulto já que esse momento já é de muita tristeza e a família também precisa saber Casagrande qual foi a causa da morte de Odair porque no ano passado quando ele desapareceu segundo a família a família quer dizer suspeita que ele tenha sido sequestrado e em seguida assassinado por trabalhadores da mesma obra em Trinidad e Tobago por falta de pagamento da empresa responsável pela obra e como ele era brasileiro seria aí uma forma de retaliação mas isso Casagrande é apenas uma suspeita da família tudo deve ser investigado continua sendo investigado Casagrande então como a família optou por manter o enterro de Odair esse enterro está previsto para as duas horas da tarde aqui no cemitério municipal de Ilha Solteira que fica em frente aqui ao velório municipal onde os familiares continuam se despedindo de Odair e também os amigos de Odair a esposa dele está lá dentro como a gente disse ela não quis falar está muito abalada no início quando a gente acompanhou essa história ela foi bastante solícita mas a gente entende agora que esse momento é bastante delicado e ela prefere então não se manifestar sobre esse assunto quem sabe depois a gente consiga falar com a esposa de Odair eu volto com você Casagrande tá certo é isso mas tem que respeitar o momento de dor imagine você sete meses aguardando por uma resposta aguardando aí por um desenrolar da história que começou lá em junho do ano passado e a gente vem acompanhando desde então é um silêncio é um silêncio que a gente realmente entende e claro a gente só está aqui para levar informação para quem está em casa por quem dividiu compartilhou esse sofrimento com a família ao longo desses sete meses Michelle acompanha o velório o enterro a continuação do velório e também o enterro do corpo e traz os detalhes para a gente na segunda edição do nosso SBT Interior obrigado por enquanto Michelle um bom trabalho para você uma boa tarde e a gente vai ver